Música Salve galera firmeza, meu nome é Felipe, sejam todos bem vindos ao Kamikaze BR No vídeo de hoje, vim compartilhar com vocês o layout que eu estava usando para alcançar a Liga Campeão Vou estar mostrando um ataque e umas defesas que eu fiz Alcancei a marca de 3.222 troféus, era o meu objetivo apenas chegar na campeão Porque eu não tinha feito essa conquista ainda, pegar as duas mil gemas e aproveitar aí para dar uma ajuda aí Uma acelerada aí nas brocas, quem sabe, para dar um up aí nos meus heróis Que ainda estão muito fracos Então foi isso galera, eu cheguei na campeão, peguei as gemas, já comecei a descer de novo Já estou na Cristal 1, né? Voltei e regredi aí as ligas aí, vim descendo aí, farmando Eu estou mostrando aí como eu estava um ataque aí, vocês podem acompanhar Eu basicamente estava utilizando essa formação Era raro eu estar utilizando bruxas, né? Que assim eu economizava um pouquinho também No petróleo Mas eu procurava estar aí atacando com dois golems, duas pecas E eu procurava levar, achei interessante Estar levando aí sempre seis gigantes nível 7, né? Gigantes 2 no castelo Por que os gigantes e não um golem? Porque a Torre Inferno, como vocês sabem, tem cinco alvos Então eu levando três golems, sobram dois alvos para ela E elas iam começar a focar aí, quem sabe, nos meus magos E nas outras tropas aí com uma vida um pouquinho mais baixa E isso poderia dificultar aí para mim estar fazendo duas estrelas em CV10 Então eu procurava estar levando aí os gigantes Que os gigantes aí são seis gigantes Já distrai praticamente uma Torre Inferno Mais dois golems, mais duas pecas São mais de dez alvos aí Para as Torres Inferno Enquanto meus heróis aí, principalmente a rainha Que vem por trás ali de longe Detonando tudo junto com os magos Então basicamente eu estava utilizando essa formação aí Para estar atacando E estava conseguindo, estava dando resultado aí A maioria dos ataques aí em centro de Vila 10 Eu conseguia fazer as duas estrelas E não tem segredo é ter paciência Para buscar aí uma Vila que vale a pena A quantidade de troféus E procurar estar ficando o mais tempo possível Sem se desconectar do jogo Mas o que eu vim mostrar para vocês galera Que me ajudou muito Foi esse layout aí que vocês estão observando Esse layout troll, pode-se dizer assim Não fui eu que criei Eu peguei ele no canal do Nery Vou deixar o link do canal aí na descrição do Nery E eu consegui estar fazendo algumas defesas aí Conseguindo alguns troféus aí com esse layout Vocês sabem aí Depois da Master 1 É complicado você conseguir alguma defesa Então pelo menos com um layout troll Você acaba atraindo Aquelas pessoas que estão ali De repente com as tropas não muito fortes Ou aquele Aquela pessoa que está ali Fazendo as tropas ainda E já está passando nuvem Para ver se acha CV para fora Aí vê esse layout aí Acha que dá para atacar Sem feitiço Com as tropas pela metade E é onde você consegue estar aí Obtendo um bom resultado aí Conseguindo alguns troféus aí Que é muito complicado você conseguir troféu na defesa A partir da Master 1 E esse é o objetivo do layout troga É você estar atraindo ali De repente um CV 8 Ou algum CV 9 Que não tem aí Que não tem aí um golip full E acha que vai conseguir Atacar o seu layout troll E é onde você consegue aí Estar obtendo alguns troféus aí E para você atacar E conseguir essa quantidade de troféus Que você consegue em defesa Haja ataque para você estar fazendo aí São 2, 3 ataques aí Para valer uma defesa E olhe lá Olhem aí 20 troféus Conseguindo essa defesa Seria aí no mínimo aí Uns 2 ataques aí 2 estrelas Para mim estar obtendo esses 20 troféus E como eu falei O objetivo do layout É atrair Esses tipos de ataques Como vocês podem acompanhar aí 28 balões 25 servos Não trouxe reforço Está atacando Sem a rainha Não está com todos os feitiços E aí Onde eu falei Aquele cara que está ali Preparando as tropas Os feitiços E já vai passando ali Nas nuvens ali Para ver se acha alguma coisa fácil Para atacar E ele olha o teu layout E aí Tenta atacar E esse layout aí Por mais que ele seja um layout troll Né Um layout você analisando ele Pô É fácil você conseguir dar 100% nele Mas o centro da vila Não está tão exposto assim Né Então não é tão fácil Você conseguir pegar o centro da vila É mais fácil você conseguir os 50% Mas aí todo mundo vem seco ali Naquele meio Para tentar Levar o seu centro da vila E você vai conquistando aí Troféus na defesa E ajuda muito Né Você subir mais rápido Eu subi aí Da Master 1 Da Master 2 Para campeão aí Em uns 4 4 dias Mais ou menos Eu não tenho muito tempo Para ficar on Então eu entrava Fazia 2 2 3 ataques No máximo Né Acelerando aí Uma fábrica Um quartel E depois já me desconectava Mais 15 troféus Só alegria E é isso aí galera Por hoje é isso Vim compartilhar com vocês aí Como eu fiz Para estar alcançando aí A campeão Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se não é inscrito Se inscreve no canal Deixe seu like E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau